Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Adriana, sou do canal Delícia Fernandes Rezende. Galerinha, hoje eu vou fazer a resenha desses dois copos da Avon. Esse copo aqui é da Speedman, da Avon que eu comprei. E esse aqui, eu não sei que personagem, acho que é Frozen, tá vendo? E esses dois copos aqui, são da Tapuera. Só que eu descobri que essas duas tampas aqui, tampa aqueles copos da Avon. Vamos lá, ó. Essa garrafinha aqui, ou copo, é 480ml. São essas tampinhas. Eu descobri que essa tampinha aqui, ó, tampa aqui, ó. Tá vendo? Ó, fica bem tampadinho. E essa outra tampa não é daqui não. É porque como perdeu, né, eu posso também colocar isso aqui, ó. Ó, tanto faz, né? Ou coloca essa aqui, ou coloca essa aqui. Mas melhor essa daqui. Agora vamos fazer um teste, pra ver se cabe água. Aqui na vasilha, ó, tem água. Vou mostrar pra vocês. Vou colocar água, vou ver se a água derrama. Vamos fazer essa experiência. Pra ver se derrama. Vou fechar bem, direitinho. Né? Agora vamos ver. Ó, não derrama. Nessa tampa aqui, ó. Não derrama, tá vendo? Vou deixar mais um pouquinho. Pra gente ver melhor, né, ó. Ó, não derrama. Agora eu vou fazer nesse copinho aqui, ó. Vamos ver se derrama. Ó, tô colocando água. Essas tampinhas, as tampinhas de 480 ml da garrafinha. Deixar bem bonitinha, encaixar bem encaixadinha. Vamos ver se derrama. Nessa aqui, né? Deixar mais aqui pra água. Vamos ver se fixa aqui, ver se sai. Ó, não derrama. Tá vendo? Não derrama também, não. Então, galerinha. Essa aqui é a resenha do copo. Eu descobri que essas tampas... Eles tampam... Essas tampas aqui da... Da garrafinha. Uns falam garrafinha, outros falam copinho. Só que é a tampa de 480 ml, né? Às vezes tem garrafinha menor. Ó, tampa, tá vendo? Prático, rápido. Às vezes a gente perde o... O material racha. A gente guarda a tampinha. Eu guardo a tampinha. Agora eu começo a guardar a tampinha mesmo. Porque eu sei que cabe, né? Pode colocar, ó. Muito legal isso aqui. Depende da cor. Não vai pela cor, não, né? Às vezes é rosa aqui. Ó. Muito legal. Ó. Prático, rápido. E as crianças vão amar. Adorar. A gente pensa que... Eu pensava que era só essa tampa aqui. Servia só aqui, não. Eu descobri que servem esses copinhos também, galera. Que lindo, né? Agora eu vou comprar mais copinho. Diferente. E a hora que rachar esses materiais, eu vou e faço outro, galera. Tá bom, galera? Galera, quando entrou nos meus vídeos, ó. Deixa like lá. Pro YouTube ver que vocês estão gostando dos meus vídeos. Recomenda. Né, galera? Hoje eu resolvi mostrar as caras, né? Porque às vezes eu tô gravando só. Vocês vão ver só a minha mão. Hoje vocês viram meu rosto. Quem me conhece, eu sou a Adriana. Sou do canal Delícia. Tá bom, galera? Galerinha, fique todos com Deus. E até um próximo vídeo. Tchau! Tchau!